E aí galera do meu canal, beleza? Aqui é a DMX com vocês, trazendo uma partidinha de LOL aí. Uma novidade aí do canal, comigo agora, né? Espero que vocês não se assustem com esse gostinho feio que me deu. Não é muito constante, você vê ele na diângula, né? Mas eu tô brincando aí, tá com uma normal game aqui, só fazendo uma competição mesmo, só pra descontrair. Logo mais, vou me preparar pra minha MD10, mas por enquanto é só pra trazer um vídeo aí, voltar pro canal aí. Provavelmente eu vou trazer bastante vídeos de LOL pra vocês, e também jogos novos, vou interagir bastante com o canal agora. Beleza galera? Espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo aí, tudo bem? Vamos lá. Acontece aí o enlulgar ou não? Vou começar pelo Blue aqui galera, aqui, acho que é o melhor. O meu GP tá dando uma olhada no meu red lá, mas aparentemente está tudo tranquilo lá. Mas, pô, não tem carinho na jungle deles lá galera, tá um pouco. Vamos ver que eu demorei muito pra subir aqui. Se eu tomo cuidado galera. Se eu tiver aqui, deixa eu arrumar nada ali. Fica bem de saco aqui. Bem longe, porque se ele me ataca, se ele tiver aqui, ele pode me matar. Beleza, matamos. Vou tentar arrancar esse mid, galera. Vamos ver o que dá. Mid não, top. Top Lander. Vou tentar arrancar aqui. Vamos ver que ele vai esperar chegar, né mano. Espero que dê bom, né. Vou chegar aqui agora. Boa, matei. Vou aqui, ó. Galera, eu vou fazer ele galera, fodão. Nós já testei ele algumas vezes. Nas outras partidas, eu fiz ele... Eu tava variando com ele em tanker. Vou comprar uma build. Beleza. Não morre não. Então galera, eu tava variando com ele em tanker. Fiz uma build com ele em tanker. E agora eu vou fazer uma build. E deu bom, não deu muito ruim não, mano. Terminei 14 barra 3. Com ele na jungle tanker. Agora eu vou fazer uma build fudano. E ver como que vai ser. Vamos ver se tem alguma diferença. Se vai melhorar ou não. Apesar que a butilene também tá... Ainda vai morrer, eu vou descer aqui. Que engraçado aqui, hein. Que engraçado aqui, hein. Ah, GP. Wow. Tomou o cara, tio. O cara ia ficar de boa. Se fodeu. A GP jogou muito agora, hein, GP. Jogou bem, mano. Boa visão de jogo. Beleza. Duas kills era pra ter 3 kills, galerinha. Só que infelizmente eu não... Não dá agora, tem que esperar. Dá o build pro mundo. Podia ter pegado 3 kills, mas não deu. Batei só a Rade lá. Já tá bom. Já tá lindo. Não foi, eu quero matar ela. Eu acho que vai dar bom, não. Eles recorram bastante. Deixa eu dar um minuto pra ver. Deixa eu dar um minuto pra ver. Vou dar um minuto pra ver. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. A barriada tá muito seca. Mas não é, gente. Mariana. Então vai base. Tá bom. Vai base. Vamos lá. Tchau. Eu acho que eu morrei que vai ter ali um minuto. eu acho que eu me morro não mais, tá bom, dá para pegar duas aqui ou não tá bom, eu peguei uma aqui só mesmo assim ainda pegou o GP ainda, mano, tomando um pau, ó, o cara já tá aqui, explodiu, mano, oh meu Deus eu não vou nem vir, cara, isso aqui olha o dano dessa desgraça, mano, vai se fuder, mano, mano, que dano, cara, que dano, na moral, na moral, olha o dano que o cara me deu, mano, vai se vascar, tipo, mano, ele tá muito forte, tá muito forte esse boneco, tá muito roubado, na moral, olha o GP, ajuda aqui, GP, vai GP, ajuda aqui, GP, deixa lá, mano, vamos lá, vamos lá, esse cara tá dual lá, mano, deixa ele recuado lá, vamos ver essa porra vamos lá, vamos lá, esse cara roubado, eu vou ajudar o cara aqui, mano, esse boneco tá muito roubado, tá muito roubado, o cara me deu um ataque, foi quase minha vida inteira tá muito roubado, tá muito roubado, tá muito roubado Aí vou colocar aqui O de pênis aqui é brain formada Coitada da internet da minha viola, tá muito zoada, eu sou iniciante, galera, do jogo ainda, só vocês conseguiram perceber isso, tenho muito pra aprender ainda, muito mesmo. Essa coisa tá muito zoada, como que eu faço agora? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai! Vai! Vai dar merda, vai dar merda! Errou! Que cara chato, mano! Acho que trolei, né? Vai fazer o quê? Mata esse cara! Mano, cara! Não tomou um dano, pai! Não tomou um dano! E o cara como que tá, meu Deus? Olha! Mano, tá muito roubado, velho! Na moral! Esse cara aqui tá roubado! Sai pulando meio muito de parede! Vamos tentar pegar esse cara aqui! Entrando aqui! Vamos tentar pegar ele aqui! Vamos ver ele aqui! Olha ele aqui! Opa! Chupa que é de uva! O bicho é o mesmo, hein, doido! Lobo Crew, cara! Lobo Crew, olha isso! Gostei de mim, hein! Peguei um cara quase morto, né? Tava com o pé na cola, né? E o outro só foi por poucos hits, poucos ataques! Sorte! Sorte de iniciante! Olha lá embaixo! Vamos fazer merda de jungle aqui, galera! De uma forma, tá uma portaria, eu acho! Deixa eu dar uma olhada no jogo dos caras! É! Tô meio parelho aí! Tô meio parelho! Tô meio parelho! Vamos lá, bicho! Vamos lá, vamos lá! E aí? Tchau.